Eu já estou com o Jacques Pacheco, ele que é gerente da unidade Zicred da Avenida Brasil e vamos falar um pouquinho mais a respeito do dia C, ok? Tudo bem contigo? Boa noite. Ótimo, tudo ótimo, tudo muito bom, né? Recebendo agora a visita da Tamir, aqui na agência, isso é muito bom. E assim, né pessoal, é um tema, né, pra gente estar conversando novamente. O último encontro que nós tivemos no programa da Tamir, né, a gente abriu, né, que estaríamos estartando, né, esse processo dos donativos aqui na agência. E assim, né, Tamir, tivemos várias surpresas aí no decorrer da semana, né? Tivemos aí a procura de novos parceiros aí que aderiram a esse movimento, bem interessante, né? E nós estaremos aí com o dia C um pouco mais reforçado. Dia C é o dia, né, de cooperar, é um dia que ele é comemorado no mundo inteiro. Então, o primeiro, né, sábado de julho, né, de cada ano, ele é feito, né, esses projetos. Esses projetos, né, do dia C, Tamir, eles estão ligados às ODSs da ONU, né? Então, nós temos aí vários ODSs que tratam, né, da melhoria da qualidade de vida das pessoas, tratam do meio ambiente. Então, tem vários segmentos e formas de fazer. Tivemos anos aí que nós, junto com parceiros aí, a gente incentivou, né, o combate da dengue. Tivemos também coleta de óleo pra transformar em sabão também, né, pra gente poder reciclar os materiais. Fizemos já a revitalização de praças de escolas na região, a nossa cooperativa. Então, várias ações. E aqui, o Marama, por alguns anos, né, a gente vem fazendo, né, as ODSs que cobrem a fome zero, né, que tragam e trazem aí, né, a alimentação pras pessoas carentes. Então, nós temos, né, esse ano o desafio, né, de ter a campanha em prol, a Associação Vida e Solidariedade, que é a Casa da Sopa da Dona Maria lá do Parque Industrial. Né, a gente já contou um pouco da história da Dona Maria, né, Tamiris, num outro programa. Mas, assim, é uma pessoa de 87 anos que ela não descansa. Todo dia ela tá lá com as voluntárias, né, preparando o almoço pras pessoas, né, pra ela poder atender aquela comunidade. Então, são de 150 a 180 marmitas por dia, que ela faz, né, pra entregar pras famílias daquela localidade e também de bairros, né, da região, aonde, né, muitas entidades carentes do município ficaram sem verba pra atuar, né, e tiveram que fechar as portas, né, durante a pandemia. E a Dona Maria ainda mantém, né, fazendo as marmitas, que antes era feito presencialmente. As pessoas entravam lá e se alimentavam lá dentro da entidade. Mas, assim, agora tá proibido, né, também devido à pandemia, as pessoas, pra se alimentar, tem que tirar a máscara, e é muito próximo, né, então acaba aí um risco muito grande de contaminação. Então, esse formato que ela achou pra ainda continuar atendendo as pessoas. E como eu relatei pra vocês, né, no programa passado, eu estive lá, né, participando com alguns colaboradores, e a gente viu a dificuldade que está tendo esse ano mais ainda do que o ano anterior. Esse ano, assim, né, a dispensa tá vazia. Então, tudo que ela tá arrecadando num dia, ela tá servindo já no outro dia. Então, aí, o ponto de atenção, né, às pessoas que dependem dessa alimentação, que muitas vezes é a única alimentação do dia, né, Tamir? Então, assim, muito sofrido pra esse povo. Mas a grata surpresa que nós tivemos é que entrou mais duas cooperativas, né, junto com o Cicred, pra gente trabalhar com o Dia C. Dentre elas, né, a Cevalle. Uma grande cooperativa. Uma grande cooperativa. E a nossa cooperativa aqui da cidade, que é a cooperativa de carnes nobres, a Cooper Cayuá. Então, né, o Vanderlei lá, que é o diretor financeiro, juntamente, né, com o diretor-presidente, né, eles estiveram aqui, né, e fizeram essa condição da gente estar junto também na arrecadação de alimentos. Então, teve hoje, inclusive, de manhã, aqui o Vanderlei. A gente vai estar, né, também fazendo a divulgação lá dentro com os produtores rurais. Então, assim, somando forças, né, gente, pra gente poder estar atendendo essa entidade de forma diferente. E já começamos, né, o contato com alguns parceiros também, Tamiris, pra gente ter pontos de coleta. Então, os pontos de coleta que já estão aí, já estão posicionados, que já estão validados, seria aqui na agência do Cicrede da Avenida Brasil, então, aqui na agência da onde eu estou falando, que a gente, toda sexta-feira, vai fazer uma entrega para a entidade lá, pra Associação Vida e Solidariedade. E aí, além do Cicrede aqui, a própria Cevale, lá no interposto da Cevale, lá na rodovia, os produtores rurais que queiram levar os seus donativos lá, podem estar colocando lá no interposto da Cevale. E aqui na cidade, dois mercados, né, nós já estamos aí, né, já com os carrinhos lá também, sinalizados, né, pra poder receber donativos. Dentre eles, as duas lojas do Cidade Canção, o mercado Cidade Canção aderiu, né, a esse movimento. Temos também o mercado Musamar, que sinalizou, né, pra nós, hoje, né, só que ainda não colocamos o ponto lá de atendimento. E o mercadinho Nutrilar, mercado Nutrilar, que ele vai ali, né, sentido ali, é, é, Escola Geração Cima, né, naquela rua ali, próximo da Praça 7 de Setembro, também já tá fazendo a coleta de donativos. E nós temos aqui, próximo da agência, né, na Avenida Brasil, o Real Mix. Então fica aqui na esquina da agência, Real Mix também, pra quem foi lá, né, fazer as compras, já pode fazer a doação. E o Real Mix da Avenida Paraná, próximo lá, o Big Planalto, lá em cima, lá, estará também fazendo a coleta de alimentos. E aí a gente vai dando, né, algumas informações depois, é, complementares, porque tem muitas pessoas procurando o Cicred pra poder fazer esse credenciamento. Então, né, se Deus quiser, nós teremos aí várias notícias melhores aí, na próxima vez que a gente conversar, Tamirice. Ótimo, só uma situação, é, aonde tiver as coletas, que é mercado, a Real Mix e assim por diante, tem identificação lá a Cicred. Isso, exatamente, nós temos lá um panfleto de identificação, e está lá validado, né, esse ponto de arrecadação. Podem lá estar colocando seus donativos, toda sexta-feira, pra não criar também acúmulo, né, de produtos lá, e também gerar problemas de contaminação, a gente vai estar coletando esse material, vai estar higienizando ele, e estaremos, é, entregando lá na associação, né, lá da Casa da Sopa da Dona Maria, aonde a gente vai fazer, né, algumas matérias lá também, pra entrega desses materiais. Ótimo. Outra coisa que me passou aqui pela cabeça, você falou da Cevale, né, que é uma grande cooperativa, vamos imaginar que o agricultor queira doar leitão, batou um porquinho lá e está tudo em pedacinho lá congelado, no seu congelador, e ele quer doar essa carne, e daí? Sem problema, é só entrar em contato conosco, né, que a gente vai até a propriedade rural, a gente coleta, né, esse produto e leva direto lá pra Casa da Sopa. Inclusive hoje, Tamir, eu tive aí o contato de uma empresa, né, que é uma empresa de Cunho Rural, ela faz entrega de hortifruti grangeiro para os mercados, entrega tomate, pimentão, também pepino, entrega pros mercados, e sempre aqui, toda semana, ele vai até o mercado, e aquele produto que está um pouco passado do ponto, está um pouquinho amassadinho, ou está um pouquinho maduro, tal, tem que retirar da prateleira. Esse material, gente, geralmente ia pra descarte. Nossa, dá pra fazer sopa. Pois é, exatamente. Então, assim, a produtora rural me ligou hoje, falando pra mim que vai disponibilizar toda semana esse produto pra Casa da Sopa. Então vai ajudar muito, né, eles lá, né, pra poder ter esses produtos lá, pra poder usar produtos, né, pessoal, que não estão estragados, né, é que passa um pouco daquele padrão que fica, né, no mercado pra venda. Verdade. Lembrando vocês também que a Dona Maria, uma pessoa já idosa, né, ela usa a aposentadoria dela pra comprar produtos, pra fazer alimentação, pra acolher as pessoas, né, que vão lá buscar com a sua marmitinha, pegam os potinhos de sorvete, né, vão lá, levam cheinho de comida. Então, tem tudo isso, gente. Param pra pensar. Nós estamos pedindo pra vocês que nos ajudem a abastecer a dispensa lá na Dona Maria, pra que ela possa continuar servindo as marmitas pra essas pessoas tão famintas. Sim, e assim, pessoal, até lembrando, né, Casa da Sopa da Dona Maria surgiu exatamente dessa aposentadoria dela. Verdade. Porque na época era aquilo que dava pra fazer. Então ela colocava um pouco mais de água, né, pra poder servir, conforme ia aumentando as pessoas. E aí começou a aparecer mais gente pra doar, mais voluntários, né, pra poder participar desse projeto. E foi crescendo. Hoje, né, a sopa, ela já não é mais servida. Hoje é servida comida mesmo. Comida. Arroz, feijão, Arroz, feijão, Exatamente. Então por isso, né, gente, é importante aí a gente pensar, né, estamos aí entrando no frio, o clima tá bem ameno já, né, e já tá no início, né, daqui mais um pouco esfria mais, e a gente sabe quanto que é difícil pessoas que estão aí vagando pela rua, né, que não tem, né, muitas vezes um agasalho, que não tem aonde dormir, e ainda passando fome. Então a Dona Maria, ela faz o atendimento das famílias que são cadastradas, mas ela não tem, gente, discriminação das pessoas que chegam lá pedindo auxílio. Então a pessoa conseguiu chegar lá até ela, ela vai auxiliar também da mesma forma. Sei que aqui em Marama tem várias entidades aí que fazem esse tipo de trabalho também, certo? E o Cicred vai ficar à disposição para os próximos anos aí, tá ajudando outras entidades também do município, mas esse ano a Casa da Sopa é o nosso foco, e a gente vai fazer esse atendimento e pedimos a colaboração de todos. associados, não associados. Ah, Jax, eu quero fazer uma entrega e fica mais perto para mim na agência. Mas eu posso aí levar? Pode sim, gente. Só chegar ali na recepção, falar com o pessoal do autoatendimento, que eles vão estar direcionando o seu donativo aqui para dentro da agência. E a gente vai estar dando, né, entregando esse donativo lá direto na Casa da Sopa. Jax, agora o dia C é o dia 3. Isso. 3 do 7. Exatamente. E como será? Bom, assim, Natamires, esse ano, como a necessidade da associação era muito, assim, imediata, né, para poder fazer esse atendimento, nós resolvemos começar praticamente com um mês de antecedência. Então, dia 31 do 5, segunda-feira, a gente colocou, colocamos aqui o ponto de coleta e começamos a coletar os produtos dos donativos. Certo? Cada sexta-feira nós vamos estar entregando os lotes dos donativos que a gente for recebendo. Então, assim, ah, eu tenho um produto que não é aquele produto não perecível, tem um produto que precisa ser entregue de imediato e eu não posso ir lá entregar ou não posso trazer aqui no Cicred. Pode ligar para nós, tá, gente? Independente de qual produto, de qual donativo for, a gente vai até a tua residência, tá, e a gente faz, né, a coleta desses donativos para levar lá. Então, assim, telefone de contato aqui da agência é o 3622-4555. 3622-4555. Aí, ligando aqui, a gente vai lá coletar esse material para poder estar levando lá para a Casa da Sopa. Certo? Então, nós vamos fazendo semana a semana. No dia 3 do 7, que é um sábado, nós estamos programando a coleta direta nos mercados e nos pontos também de parceiros, né? Então, nós vamos ter aí, estamos vendo também lojas de roupas, estamos vendo aí também farmácias, né, para a gente coletar produtos de higiene pessoal e também os agasalhos e roupas aí para doação. Então, assim, pessoal, para acontecer isso no dia 3 do 7, nós estamos dependendo da autorização da vigilância sanitária. Nós queremos fazer isso, né, de uma maneira bem tranquila, né, nós vamos ter aí no máximo dois colaboradores por ponto de coleta, né, de uma maneira que vai estar com máscara, com álcool gel, né, recebendo na maior segurança para que a gente possa, né, não estar disseminando aí o contágio do vírus, né, que a gente faça um negócio seguro para que ninguém se contamine. A gente tem que sempre lembrar, né, gente, que o vírus, ele mata, né, nós temos aí, né, vários casos na cidade, está bem, né, complicado o setor de saúde, de saúde, né, mas eu acredito que a fome também mata, certo? E é uma situação imediata. E também pode, né, agravar outras doenças também, né, que não é só o Covid, né, que leva a óbito, são outras coisas também. Então, eu acredito que é uma responsabilidade muito grande, né, de nós como instituição de estar aí ajudando, né, essas entidades aí beneficentes do município, que dependem muitas vezes de verba pública, e a gente sabe que a verba hoje está mais direcionada para a questão do Covid, né, e para as outras coisas aí diminuir um pouco essa verba. Então, esperar que as pessoas façam, né, né, gente, é bem complicado. Então, a gente pode se unir e um pouco, né, de cada um, somando, né, essa cooperação, essa corrente do bem, a gente consegue aí fazer as entregas aí de uma maneira diferente. Isso aí. Bom, muito obrigada, que Deus o abençoe, e parabéns pela tua iniciativa. Ano passado, nós já fizemos isso, né, com a Dona Maria na Casa da Sopa, e ele começou praticamente aí um mês de antecedência a arrecadar, então, alimentos, porque a Dona Maria precisa, é urgente, urgentíssimo, como se fala, né. Então, vamos dar as mãos e vamos ajudar a chegar, né, para que esses alimentos cheguem na Casa da Sopa e ela possa socorrer, então, essas pessoas que ela sempre deu aí o seu alimento. Muito obrigada por tudo, que Deus o abençoe. Nós todos, né, Tamires. E assim, né, pessoal, fiquem ligados no programa da Tamires, que agora nós temos aí o quadro do Cicrede, Dicas do Cicrede, gente. Então, aí, coisa bastante interessante, e detalhe, são colaboradores da cooperativa que fazem esse quadro, né. Fiz questão deles participarem também para mostrar que os nossos colaboradores estão aptos aí a fazer um bom atendimento quando você vier aqui no Cicrede, para que você tenha uma excelente experiência com a cooperativa. É isso aí. Que Jesus abençoe você. Se cuide. Está emagrecendo bem, né. Já emagreceu o quê? Uns 30? Uns 25, né. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Está ótimo, né. É, sim. Eu vou ficando por aqui com o Jax, então. Um beijo para todos vocês e para todas as pessoas aí que fazem parte dessa grande família Cicrede. Quem coopera, cresce. Um beijo para todos vocês Um beijo para todos vocês